Bom, voltando aqui em um vídeo improvisado para vocês para falar novamente sobre o caso de Felipe Prior. Então vamos lá, hoje eu vou mostrar para vocês um documento que saiu e também uma conversa de Facebook que os dois podem provar a inocência de Prior. Então vamos lá, antes de tudo eu quero que você me siga no Instagram e também é arroba marquável oficial e se inscreva no canal para mais vídeos aqui de opiniões e etc. Então se inscreve aí no canal, show de bola aí, pô, você tem que seguir. Então vamos lá, direto ao vídeo, ao assunto. Antes de começar, eu queria deixar claro sobre o vídeo anterior que tem muita gente me julgando aí que eu acusei o Prior e tal. E não, eu só falei que no momento haviam mais provas contra ele do que provas a favor dele. E eu fiz o vídeo logo que saiu o caso, então haviam muitas provas contra ele e eu queria aguardar as próximas coisas que saíssem na mídia. Agora saiu uma coisa muito importante que foi vazada pelo jornalista Erlan Bastos. Ele é da RedeTV, se eu não me engano, e ele vazou o documento, o laudo médico. O laudo médico da suposta vítima que falava que tinha um laudo sobre o dia que pegou carona com o Prior e aconteceu tudo aquilo. Eu não vou usar mais palavras mais profundas aqui porque eu vi que o YouTube está me punindo por utilizar essas palavras, mas enfim. Resumidamente, a vítima falou que, a suposta vítima no caso, falou que a laceração, ou seja, um corte na região íntima dela tinha sido de três dedos de profundidade, alguma coisa assim, ou seja, algo muito profundo. E no laudo médico que foi apresentado no processo judicial e vazado pelo Erlan Bastos, mostra que é uma laceração de primeiro grau, ou seja, algo não tão grave assim que nem disseram. Aí, também tem uma conversa de Facebook. Essa daí eu já não sei se é real, porque eu não vi ao certo quem postou essa conversa. Primeiro, eu pensei que tinha sido o mesmo jornalista, o Erlan Bastos, e depois eu vi que ele não tinha postado essa conversa, não sei. Alguém postou essa conversa de Facebook. E na conversa, parece que o Prior se demonstra preocupado com a situação. Ele pergunta pra ela, primeiramente, o que tinha acontecido, ela falou que tinha ido no médico, que era só um corte, que tava sangrando, e etc. Ele falou que tava preocupado e tal. Então, assim, é algo, tipo, se alguém foi lá e abusou, não vai se preocupar com a vítima, né? Isso é lógico. Então, pode ser que o Prior seja, sim, inocente, conforme esses dados aí foram divulgados. Ressaltando aqui, a conversa, eu não sei se é real. Até porque a juíza do caso disse que as conversas apresentadas não apresentam nenhuma ameaça, só que apresenta medidas judiciais futuras. Ou seja, a pessoa falando assim, eu vou tomar medidas cabíveis, eu vou te processar, e tal, mas nenhuma ameaça. Então, nas conversas que foram apresentadas no processo, tem isso. E nessa conversa, só tem uma conversa, assim, tipo, de um dia de ontem e tal, a conversa que foi vazada no caso. Por isso que eu não sei se ela é real. Mas, esses dados são muito importantes aí pra quem tá acompanhando esse processo. E deixando importante aqui, não condene o Prior, beleza? Não vai lá xingar ele, xinga a família dele, tipo, a Record foi lá, fez... Meu, eu fiz o vídeo antes de saírem essas informações. E, meu, a Record foi lá na casa do cara, ligou na pizzaria, sabe? Uma palhaçada, pra falar a verdade. Não vai condenar o cara antes de sair o benedito final da justiça, né? E agora nós vemos aí que tem chances dele ser, sim, inocente. Porém, também não podemos julgar as vítimas, assim como as supostas vítimas, no caso, né? Assim que temos que chamar. Assim como não podemos julgar Prior, também não podemos julgar as supostas vítimas. Mas, vamos aguardar até o momento. Tem aí algumas coisas. Tem o negócio da Interfall ainda que não foi bem interpretado. Pelo que eu vi, eu fui investigar o negócio da Interfall, que a Interfall, a organização aí dos jogos que confirmou as acusações de assédio contra o Prior em outubro de 2018. O perfil que postou aquela nota, ele foi criado recentemente. Bom, eu não sei, porque todos os jornais, até no Jornal Nacional, parece que passou este comunicado da Interfall. Então, eu acredito que tenha sido a Interfall mesmo que fez esse comunicado, que confirmou as acusações. Só que é muito estranho o perfil ter sido criado recentemente. Pode ser só uma coincidência? Pode. Porém, tem que tudo ser investigado. E outra, a Interfall não é nenhum juiz. Então, eles podem sim ter errado ao aceitarem as acusações. Então, tem que ser tudo analisado. Por enquanto, há provas a favor do Prior. Do Prior, há algumas coisas contra. Então, a gente tem que aguardar. Não vai julgar. Beleza? Só veja tudo o que tem para depois, quando acontecer o veredito, a gente vai lá e parabeniza o Prior que, na minha opinião, as atitudes dele dentro da casa do Big Brother Brasil, eu gostei de algo. Assim, claro, no começo não foi muito legal, mas depois eu comecei a gostar dele, dele ser verdadeiro e tal. Então, se esse Prior que se mostrou na casa, se ele é real, se ele não é... Se essas acusações forem mentira, mano, gente boa pra caramba, então a gente apoia ele. Mas, se for verdade as acusações, a gente mete o pau nele. Então, é assim que tem que ser. Por enquanto, tem que ficar... Os pessoal tem que ficar sem opinião. Tipo, claro, você pode ter sua opinião, mas você não pode acusar ninguém. Então, é isso. Clica no gostei, me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e falou!